Oi Miquinhos, é que é o Pedro falando Hoje eu vou jogar Sonic Xengo directors aparecer v epis diferenças You O que é isso? Os dois? Eu não tiro essa coisa Você não está fazendo bolo, não é, pai? Exato Você terminava o jogo perto da cozinha, né Pedro? Aí quando liga a batedeira sai o som O que é isso? Ih, não sei... Eu acho que você é um... Não, eu acho que você Mas eu não me voguei Eu sei qual é o meu game. Eu sei qual é o game. Eu sei qual é o game. Eu sei que o Jeff é uma máquina. Eu sei qual é o game. 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 Gente, eu acho que o meu game à casa, ele entrasse em Campos. Você vê que o meu game à casa é uma caixa. Eita difícil, Pedro! A única coisa que eu lembro é que se é da casa... Que é da casa... Tá, vou, 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 vou... Também nem sei como que... Próxima da casa... Da fase da... Então, nesse vídeo ou... Em outro vídeo... Comente... Fica sobre o meu cabelo do fogo... Ah, porque é... Gente, nesse vídeo ou em outro vídeo... Comente, por favor... Como que... Gente, nesse vídeo ou naquele... Comenta como que passa da fase... Da da casa, né, pai? É... Gente, eu nem sei... Ah, se faz o meu Sonic... Da da casa... Eu acho que eu tenho um jogo de Sonic... É... Sonic vs. mental Sonic... É... É... Sonic vs. mental Sonic... É isso? É isso? Sonic vs. mental Sonic... É isso? Olha o seu personagem... A M lá também é do senhor Mas o meu personagem Não tá combinado nada com o jogo É o poder É o poder Sinão A M lá também é do senhor A M lá também é do senhor Pronto 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 Pronto